A Paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A Paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quem tem Jesus e Maria, Rogério Tenha alegria, Padre Maravilha! Rogério, segunda-feira É, Padre, segunda-feira começando mais uma semana na graça do Senhor, né? Dia de trabalhar, dia de a luta, de em busca dos nossos objetivos Que seja mais uma semana abençoada e iluminada por Deus para todos nós É, dia de trabalhar, dia de buscar o pão E para quem está desempregado, dia também de colocar currículo Não é? Não é dia de desanimar não, hein, Rogério? É dia de ânimo Vamos lá! Nada de tristeza porque a alegria do Senhor é a nossa força Exatamente isso, Padre! A alegria do Senhor é a nossa força Nada de desânimo, nada de desespero Muito pelo contrário, tenha esperança que tudo vai dar certo E olha, para você que está desempregado Eu tenho uma dica muito bacana e muito boa, tá? É a Casa do Trabalhador em Santa Bárbara do Oeste Um trabalho realizado pela Prefeitura Municipal Que fica ali na Rua do Osmio, 975, Loja C no Molon Ali na Casa do Trabalhador são disponibilizadas várias vagas de emprego São mais de 800 vagas de emprego Que tem ali para você das mais diversas áreas, tá bom? Então, olha, dá uma passadinha lá na Rua do Osmio, 975 Na Casa do Trabalhador, lá no Molon De segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas Você vai levar o seu RG, CPF e a carteira de trabalho Leva um currículo também para facilitar Informações lá da Casa do Trabalhador Pelo telefone 3499-1015 3499-1015 Então, quem sabe aí, tenha esperança Coloca lá seu currículo hoje ainda na Casa do Trabalhador Quem sabe essa semana você já sai empregado, né? Tenha esperança, tenha fé em Deus Maravilha! Essa semana tem o nosso encontro, Rogério Que é muito bacana, né? Que é o nosso encontro Dons e Carismas Onde a gente alimenta a nossa fé, o nosso conhecimento Muito importante, muito bacana ver Que mais de mil pessoas estão participando dessa formação, né? Dos Dons e Carismas É fundamental, né, padre? Para que a nossa fé seja fortalecida E alicerçada no conhecimento, né? Maravilha! É preciso! E outra coisa, Rogério Quinta-feira que vem É a primeira quinta-feira do mês Você está sabendo? Tô sabendo! É, Rogério E o que acontece na primeira quinta-feira do mês? Me diz, me diz, me diz Na primeira quinta-feira do mês Acontecem três novenas, padre Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Pensa que acabou? Não, tem mais Primeira quinta-feira do mês também É a nossa quinta luminosa Então, traga uma vela Para ser abençoada Para o seu anjo da guarda Que maravilha! Isso mesmo! São três novenas Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Isso mesmo, Rogério Ainda bem que você lembrou Que eu tinha esquecido E tem que levar uma vela, né? Porque o papai aqui Vai abençoar para o seu anjo da guarda Maravilha! Rogério, uma outra coisa bacana também No sábado que vem Vai acontecer o PHN na Casa de Maria É uma coisa assim para a juventude Uma coisa assim descolada O pregador William, que ele é da Canção Nova Vai estar na Casa de Maria Começa às dezoito horas com a missa Mas sabe, Rogério Eu estou pedindo muito Pedindo em todas as missas Para os pais O vovô, a vovó O titio, a titia Enfim Não simplesmente falar para o jovem, Rogério É incentivar Incentivar Ir juntos Me ajuda aí, Rogério É isso mesmo, padre Vamos motivar a nossa juventude Para participar desse encontro No próximo sábado Começa com a Santa Missa Às dezoito horas Depois tem um encontro É um encontro rápido Também profundo, viu, padre? É daqueles encontros rápidos Mais profundos Dessa vez para a nossa juventude É o PHN Olha, vai ser imperdível esse encontro Então você que é pai Você que é mãe Você que é tio Você que é avô Convide e leve O seu jovem Para participar desse encontro Vai ser um momento Muito bacana Para a juventude Motive os jovens Para estarem participando Desse momento Junto com a gente É nesse sábado A partir das dezoito horas Começando com a Santa Missa Depois desse encontro Então Não fique de fora Não deixe o seu filho O seu neto de fora Vem participar com ele Traga ele Fique lá na casa de Maria Participando também Vai ser maravilhoso É maravilha A gente tem que insistir A gente tem que incentivar A nossa juventude Porque é preciso Meu Deus do céu É preciso demais O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Derrama sobre nós Senhor A força do teu espírito Tira de nós Toda tristeza Toda dor Todo desespero Abençoa Senhor Esta segunda-feira Abençoa Senhor Esta semana Derramando sobre nós A tua bênção A tua força A tua graça A luz do Espírito Santo E que Nossa Senhora Possa passar à frente Abrindo portas e portões Caminhos e estradas Casas e corações Ao longo desta semana Amém Aleluia Glórias a Deus Abençoa também Jesus Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Do corpo Da alma E do espírito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém